E falando ainda do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele passou por uma cirurgia para retirar um tecido cancerígeno na região do tórax. Segundo a equipe médica do Democrata, a operação que aconteceu no mês passado foi um sucesso. O presidente tinha um carcinoma basocelular que não tende a aumentar nem causar metástase. Biden, que tem 80 anos, deve continuar as consultas dermatológicas como parte dos cuidados com a saúde. Mas a biópsia informa que ele está curado e nenhum tratamento adicional é necessário. Em fevereiro, os médicos de Biden declararam que o presidente está saudável e apto para o trabalho.